Música Quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores Nós ouvimos muito falar de vitória E qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem seus privilegiados? Será que Deus tem uma panelinha? Aqueles cujos quais Deus disse a esse, vou fazer vencedor E eu não fui muito com a cara daquele ali não E por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus Não Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar Porque o Deus está aí e a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que? Então no que depender de Deus nós vamos ser o que? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você Agora depende de mim e de você Nossas escolhas, nossas decisões E hoje eu quero mostrar para vocês quatro coisas Que encontramos na vida dos vencedores E vamos olhar três homens que venceram Que fizeram a diferença Cada um na sua época É verdade Não foram contemporâneos Enfrentaram suas dificuldades particulares A demanda do seu dia a dia Mas diante delas Conseguiram ser vencedores O primeiro está aqui no texto que lemos Pedro O texto começa dizendo que Jesus Olha bem Versículo 22 Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos Na minha tradução está compeliu Tem tradução aí que está escrito Mandou Outras determinou Outras ordenou Outras obrigou Eu não sei qual tradução você tem na mão Eu só sei que qualquer uma delas Significa uma coisa Os discípulos não estavam afim de entrar Jesus disse Eu quero todo mundo nesse barco Agora Eu não estou pedindo Eu estou mandando Entra no barquinho E eles entraram Eles tinham inúmeros motivos Para não querer entrar no barco Da última vez que estiveram num barco com Jesus Quase que o barco afundou Foi traumático E pior da outra vez Jesus estava com eles Dessa vez Jesus disse Vamos vocês que eu vou depois Depois como? Se tinha um barco ou só O discípulo deve ter pensado Ei vai não Agora ele está querendo matar a gente mesmo Da outra vez se afundasse para a gente Afundava para ele também Dessa vez ele nem vai gente E aí então Olha só Eles entram no barco e vão E Jesus fica para despedir a multidão Só que a Bíblia diz que o vento era O vento era O vento era Quem mandou eles irem? Então o vento tinha que estar soprando para onde? Por que o vento está soprando contra? Porque é na diversidade que nós crescemos gente É nas dificuldades que nós aprendemos A manobrar melhor a nossa embarcação Pode notar que as crises que você viveu Te deixaram marcas profundas E grandes ensinamentos É ou não é verdade? É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade